Quem é que anda sobre o mar E acalma o temporal Que alimenta a multidão E cura todo o mal Tu, que és eterno Criador Tu, glorioso Santo e Rei de amor Quem é maior que os medos meus Em tudo satisfaz Que no deserto faz chover O príncipe da paz Tu, que reinas no meu coração És o alvo da minha paixão Na cruz amaste a mim E foste até o fim Cordeiro que foi morto Filho de Deus Mas não ficaste ali Provaste que é Senhor E ao terceiro dia a vida triunfou A vida triunfou Quem é maior que os medos meus Que tudo satisfaz Que tudo satisfaz Que no deserto faz chover O príncipe da paz Tu, que reinas no meu coração És o alvo da minha paixão Na cruz amaste o alvo da minha paixão Na cruz amaste a mim E foste até o fim Cordeiro que foi morto Filho de Deus Filho de Deus Mas não ficaste ali Provaste que é Senhor E ao terceiro dia a vida triunfou O que é que é o alvo da minha paixão O que é o alvo da minha paixão E ao terceiro dia a vida triunfou Tu, que és eterno criador Tu, glorioso santo e rei de amor Tu, que reinas no meu coração És o alvo da minha paixão Não passes de mim Não passes de mim Porque minha alma te deseja Não passes de mim Não passes de mim Porque minha alma te deseja Não passes de mim Não passes de mim Não passes de mim Porque minha alma te deseja Não passes de mim Não passes de mim Porque minha alma te deseja Não passes de mim Não passes de mim Não passes de mim Não passes de mim Porque minha alma te deseja Não passes de mim